Essencial, móveis e eletro, Cleiton, golaço, gol, aí o 17, vem pro jogo mas não vem pra relação, aí vai sair cara a cara, Dudu contra o Kawan, Kawan contra o Dudu, Dudu, gol, sempre cabe mais um, então copia o link aí, joga nos grupos do Watts, lá dentro, vai virando o jogo, então vai lá, copia o link, joga nos grupos dos amigos, soltou lá dentro, gol, é pra Cicobi, mais que uma instituição financeira, Cleitinho, gol, no motocross, no velocross, nos rodeios de laço, Jailson, sobrou lá dentro, gol, esse Evandro, meu xará, da barbearia Becker, não é brincadeira, golaço, gol, Da perfeição, Dudu, Henrique, gol, quanto mais atletas de nível você tiver, melhor, aqui pode pintar o gol, lá dentro, gol,